Oi gente, mais um vídeo do nosso ano todo dia em junho no ar e hoje é dia de rotina capilar completa usando apenas uma marca e a marca que eu escolhi hoje é a Magic Beauty, é uma marca mais nova e uma marca que tem uma proposta profissional para os cabelos Eu já testei um produto dessa marca e eu gostei muito, me surpreendeu demais, então eu decidi testar a linha completa aqui junto com vocês pra gente ver se vale a pena ou não, se realmente traz esse tratamento profissional para os nossos cabelos Bora lá! Bom, a última rotina com uma marca que eu fiz aqui no canal foi com a Diva Curl, também é uma marca profissional, né? E eu decidi trazer marcas mais profissionais aqui pro quadro porque muitas de vocês estavam pedindo, né? Então tem outras marcas que vocês estão sugerindo também, eu tô de olho, né? Eu já vi gente pedindo Lola, enfim Quero comprar alguns produtos pra testar e futuramente eu posso trazer pra vocês Claro que eu não vou deixar de trazer as marcas baratinhas, né? Já fiz várias rotinas com marcas baratinhas Vou deixar a playlist aqui nos cards pra vocês e vão me dando sugestões aqui, viu? De marcas baratinhas, marcas mais caras e profissionais também Porque aí eu vou mesclando no decorrer dos vídeos Então é isso, hoje eu tô aqui, ó, com a linha completa da Magic Beauty Gente, sério, a embalagem é a coisa mais linda do mundo Tem o Magic Pool, né? Que é um shampoo sem espuma Tem um condicionador, temos aqui a máscara A máscara foi o produto que eu testei dessa marca e que eu gostei demais Por isso que eu fiquei curiosa pra saber se os outros produtos valeriam a pena ou não Principalmente o finalizador, tô muito, muito curiosa E temos também aqui essa gelatina Eu sempre fico muito curiosa com gelatina, com gel E essa daqui eu tô, assim, na expectativa, sabe? Olha só como ela é fofa A embalagem é muito linda desses produtos, sério Inclusive, até coloquei o roupão, esse roupãozinho pra combinar Tudo aqui é muito pensado, gente Vou mostrar pra vocês a realidade do meu cabelo aqui também O inverno tá chegando, então eu sinto que o cabelo vai ficando cada vez mais necessitado de cuidado, sabe? Eu tô com poucos day afters, mas o cabelo já tá com as pontinhas mais secas Tá um clima mais frio aqui, sabe? Aí eu sinto que reflete muito no cabelo Enfim, é isso, bora começar a nossa rotina Partir o banho Então vamos lá Eu começo desembaraçando o meu cabelo, né? Antes de aplicar o shampoo Como vocês já estão cansadas de saber É algo que eu sempre faço E aí eu fui aplicar o Magic Pool Quando eu coloquei na mão, eu percebi que esse aqui não é o Magic Pool Ele é o shampoo Veio trocado, gente, na embalagem Mas o que eu quero dizer pra vocês é que isso não foi um problema do site que eu comprei Na verdade, esse Magic Pool, minha irmã recebeu da marca há um tempo Assim que a marca chegou no Brasil Mas aí veio com esse bug Eu já sabia disso, que tinha vindo com esse bug, né? Com a embalagem trocada Mas eu tinha esquecido Então, ó, o que eu quero que vocês saibam aqui É que está escrito Magic Pool na embalagem A marca realmente tem um creme de limpeza no pool Mas o que veio dentro aqui, ó, dessa embalagem É o shampoo da marca, tá? Eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês Enfim, esse é o produto que eu usei, tá? É só porque teve essa confusão aí na embalagem mesmo E eu tinha esquecido Vamos lá, então, pra proposta dessa linha Curly Crush da Magic Beauty É uma linha completamente voltada para cabelos cacheados A Magic Beauty tem várias linhas Tem linha pra cabelo liso, pra cabelo descolorido Pra cabelo... Enfim, tem vários, vários produtos diferentes Mas essa linha rosinha aqui, Curly Crush É realmente para cabelos cacheados E a proposta da linha é o seguinte É uma linha turbinada com óleo de coco Manteiga de karité E extrato de acássia Que diz que garante a dose perfeita de nutrição Para os nossos cabelos cacheados Deixando-os macios, definidos e com brilho Então vamos lá pro que eu achei do shampoo Assim que eu fui aplicando Eu vi que ele fazia bastante espuma E ele não é liberado Viu? Esse shampoo tem sulfato Mas, apesar de ter sulfato Eu achei que ele promove sim uma limpeza gentil Essa é a ideia dele, né? Eu tô aqui com a embalagem do shampoo no celular Pra eu conseguir ver o que ele promete, né? Já que eu estou com a embalagem do Magic Pool Enfim, espero que vocês não tenham ficado confusos Mas tô tentando explicar aqui Então é uma composição que tem sulfato Mas tem outros componentes bem nutritivos também Eu achei que ele realmente faz uma limpeza gentil Não ressecou meu cabelo Mas não tá no top dos meus shampoos mais hidratantes Enfim, eu achei que ele tá, tipo, naqueles assim Ah, ok, normal Limpou, não ressecou Mas também não é um dos mais hidratantes que eu já usei O cheiro dele é bom Mas também não é um dos meus cheiros favoritos Sabe? Não foi, tipo, nossa, que cheiroso Hum, não Tem um cheirinho assim que não sei se eu gostei muito Tá, beleza Shampoo aplicado Agora vamos para o próximo passo Que é a máscara Temos aqui a máscara da linha Curly Crush Turbinada com óleo de coco e manteiga de karité Logo aqui na embalagem Diz que era uma máscara ultra concentrada Que promete nutrição, definição e brilho Aqui diz que ela é indicada para os cabelos 2A a 3A Meu cabelo não se encaixa nessas curvaturas Mas, ainda assim, foi um produto que eu já usei E que eu amei De verdade, assim, tá dentro de uma das máscaras mais turbinadas Mesmo que eu já usei Gostei muito E vou usar aqui novamente junto com vocês Vem 500 gramas de produto E ela é uma máscara sem petrolato Sem parabeno Sem óleo mineral E sem etanolamina Ela é rosinha Tem a embalagem linda também Eu achei legal porque os produtos da Magic Beauty Eles são coloridinhos Tipo, eu vi no Instagram da marca Uns produtos que tem embalagem amarelinha E aí o produto é realmente amarelinho É muito fofo, sério O cheiro da máscara eu amo Amo muito mesmo Vou pegar aqui, ó Uma Duas Coloquei duas colheres bem generosas Foram quase três colheres E vou começar a dividir meu cabelo E ir aplicando, massageando bem Ela tem uma consistência bem firme E ela é realmente concentrada Então é uma máscara que rende bem Ah, eu tava falando, né Ah, não tá dentro dos meus tops Shampoos mais hidratantes E eu vi um comentário De uma seguidora aqui no No YouTube Ou foi no Instagram Acho que foi aqui no YouTube Pedindo pra eu fazer um vídeo De tops shampoos mais hidratantes E eu amei a ideia Me contem aí nos comentários O que vocês acham Se vocês querem um vídeo assim Porque eu já testei muito shampoo, né Com esse negócio desse quadro aí De rotina capilar completa Tô testando muito shampoo diferente E tem uns que são muito hidratantes Outros nem tanto Outros mais ou menos Outros ressecam muito Me contem aqui nos comentários Se vocês querem um vídeo assim Dando dicas de shampoos hidratantes Gente, essa é uma máscara Que derrete no cabelo, sabe Nossa, ela tem uma textura assim Muito... Tipo aquela textura assim Amanteigada Que realmente vai desmaiar no cabelo Prontinho Apliquei em todo o cabelo Agora eu vou colocar a touquinha Uma seguidora comentou no vídeo Por que eu tava colocando a touquinha ao avesso Mas na verdade ela não tá ao avesso Essa daqui é assim mesmo É porque ela é toda prateada Tanto por dentro quanto por fora Aquela outra que eu tinha estragou Então estou usando essa É isso, agora eu vou deixar agir Por uns 15 a 20 minutos E já volto Voltei Enxaguei a máscara Realmente assim É uma máscara que eu gosto muito Quando eu vou enxaguando Eu já percebo que o cabelo Tá extremamente macio Muito brilhoso E eu sinto que é uma máscara Que também dá uma encorpada No meu cabelo, sabe Deixa ele mais regenerado Depois eu fui aplicando também O condicionador Ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês Pra dar pra ver que mesmo sem produto Ó, o cabelo já tá com brilho E aí sobre o condicionador, né Eu fui aplicando logo em seguida E ele é maravilhoso também Eu acho que entre o shampoo e o condicionador O condicionador me agrada mais Tem aquela textura assim Que vai desmaiando o cabelo Que vai deixando o cabelo bem macio E ele rende muito também, sabe Quando você vai aplicando Ele vai tipo emulsificando E derretendo assim o cabelo Eu amo O cheiro dele é muito bom também E agora vamos pra finalização E sempre a parte assim que eu fico mais Ansiosa e mais curiosa Já vou começar dividindo aqui meu cabelo E esse é o creme de pentear Ele vem em 300ml Vem nessa embalagem assim de pump E ele promete nutrição, definição e brilho Ele vem também com óleo de coco E manteiga de karité E aqui diz que ele é um creme de pentear E ativador de cachos Já imagino que ele tem uma consistência mais firme, né Quando eu vejo isso Eu não fico esperando um creme muito leve Porque geralmente quando vem escrito ativador de cachos O produto é mais pesado Ele é sem petrolato, sem parabeno, sem óleo mineral E sem etanolaminas Ó, a consistência dele é média, tá Ele não é nem muito ralo Mas também não é aquele creme extremamente firme, sabe Que chega e fica um pedaço assim, sabe Não, é uma consistência média O cheiro é bem parecido com o da máscara Na verdade toda a linha tem um cheiro bem parecido Só o do shampoo que tem um negocinho assim no fundo Que eu não curti muito Eu não sei o que é Mas enfim Vou borrifar um pouquinho de água Porque meu cabelo já tava bem seco Enquanto eu vou aplicando aqui Eu tenho a sensação de que parece que tem bastante óleo no creme Eu sempre fico naquele dilema Eu tenho medo de aplicar muito produto E ele ficar transferindo na mão depois Mas eu também tenho medo de aplicar pouco E ficar leve, sabe Enfim, vou tentar dosar aqui Ah, gente Eu tô esquecendo Que eu ainda tenho a gelatina Ela é muito linda Eu vou usar ela no final de tudo Um ponto positivo aqui dessa embalagem É que é muito prática Eu gosto muito de embalagem assim De pump Porque eu deixo ele assim Apoiado na mesinha aqui, né Aí você só faz assim Pronto Não precisa ficar Porque às vezes tem que ficar fazendo assim, né Toda hora Não, esse aqui é super prático Você vai lá e tchuf, tchuf E pronto Eu tô usando acho que mais ou menos uns 4 a 5 pumps Em cada mecha Eu tô pegando mechas bem grandes Aí se precisar Eu vou pegando mais depois Como eu vou fazer aqui agora Prontinho Apliquei o creme em todo o cabelo É engraçado Que ao mesmo tempo que eu sinto Que ele tem muito óleo Ele me dá a impressão Assim, quando eu aplico De que ele é leve Isso aí eu vou conseguir saber Só quando ele secar mesmo Vamos ficar aí no aguardo Então pra finalizar Vou aplicar a gelatina Magic Jelly Aqui diz que vem depantenol Extrato de flor de lótus Gelatina modeladora para misturinhas Para todos os tipos de cachos Vem 500 gramas Ó, é um potinho até grande É muito linda a embalagem Já falei isso um milhão de vezes É rosa Vamos lá então E vou aplicar assim De forma geral No cabelo Ó, eu tava aqui pensando também Né, eu gravei um vídeo aqui Pro canal de top 10 creme de pentear E eu tava pensando aqui Acho que dá pra fazer um Um top 10 de gel, gelatina Porque tem vários que eu gosto Todos que eu uso assim São bem diferentes entre si Cada um tem suas vantagens Então acho que dá pra fazer um top 10 Sobre isso também Pronto, apliquei a gelatina E vou fazer o nosso Querido dedo liso aqui na frente Como de costume Fiz o dedo liso aqui na frente Agora Vamos esperar secar Sério, eu tô muito curiosa Eu tô com a impressão De que tá leve Mas Veremos aí O que que vai ser Se vai deixar o cabelo definido Se eu vou gostar Vamos ver Vou esperar secar E já volto Voltei Meu cabelo já secou bastante Assim Mas por dentro Ainda tá bem úmido Porque hoje o clima Tá mais Assim, mais frio Por aqui, sabe Então o cabelo por dentro Tem mais dificuldade de secar E deixa eu falar pra vocês O que que eu achei No meu cabelo Ficou um creme leve Aqui ó, eu posso ver Que o cabelo tá bem levinho Algumas mechas Ficaram com um pouco de frizz Assim, tiveram mais dificuldade De definir Aqui ó, tão vendo Algumas partes Ficaram meio secas E tal Então parece que o creme Não segurou muito bem Não deu aquela definida Power Que eu gosto Mas assim No geral O cabelo tá bem macio Tá brilhoso Assim, em algumas partes Mas pro meu cabelo É um creme leve mesmo Agora Eu vou Bater o secador Porque realmente Assim, já tá à noite Meu cabelo não vai secar Aqui por dentro Eu até poderia deixar ele secando Naturalmente Mais encolhidinho mesmo Mas a questão é que ele não vai secar Até a hora de dormir Então eu vou Bater o secador Como de costume Enfim, dar aquela desencolhida E é isso Já volto Voltei Ó, sequei o cabelo E realmente, gente Esse creme no meu cabelo Ficou bem levinho Tanto que quando eu sequei Ó, deu bastante volume Então, pras meninas Que gostam de volume Mas que querem um creme Que tem uma composição legal, né Que vai dar aquela hidratada Aquela nutrida no cabelo Eu acho que é uma boa Ou até pras meninas Que tem o cacho mais aberto também Vejo que a Jujuba A Juliana Louise E minha amiga gosta desse creme E ela tem o cacho mais aberto, né E é um creme que dá muita definição pra ela Então, assim Eu curti o creme, sabe Eu acho que ele é realmente um bom creme Mas não é o tipo de creme que eu mais gosto, entendeu Eu gosto de cremes mais pesados Que dão mais definição E que depois dessa definição Eu decido se eu vou usar o cabelo com mais volume Ou não Mais definido Mais desencolhido Ou mais encolhido Enfim Mas dá pra perceber que é um bom creme, viu Meu cabelo ficou muito, muito macio Deu um brilho aí Como vocês podem ver O meu produto favorito De toda essa rotina Foi a máscara Sem sombra de dúvidas É um produto que eu já gostava, né Como eu falei com vocês Já usava Então, continua sendo Eu quero muito testar Essa gelatina Com outros cremes Pra ver se eu vou gostar Se vai dar certo Que ela me pareceu uma boa gelatina Ela não pesou É muito cheirosa Nossa, sério O cheiro é maravilhoso Ela não é daquele tipo Que pesa, sabe No cabelo Então, dependendo do creme Eu acho que pode dar muito certo Enfim Quero testar mais a gelatina Mas o meu favorito mesmo Foi a máscara Me contem aqui nos comentários Qual desses produtos Vocês já testaram Ou ficaram com vontade de testar E me deem sugestões também De outras marcas Que vocês querem ver por aqui Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau